Quando você vai a uma unidade de saúde, recebe serviço público. Na escola ou na universidade também. A sua segurança, serviço público. A aposentadoria, a bolsa família ou renda emergencial, da mesma forma. Quando busca seus direitos na justiça, tem mais serviço público. Em boa parte das nossas vidas, o serviço público está presente. E não há serviço público sem servidoras e servidores públicos. Profissionais que, por vocação, passam diariamente por todo tipo de provação para entregar o melhor de si para o outro. Profissionais que são vítimas do descaso de governantes. Como é o caso dos servidores municipais de Belém, que têm sido muito maltratados nos últimos 16 anos. Salário base, abaixo do mínimo, inexistência de planos de cargos e carreiras ou de respeito aos planos já existentes, tem sido a regra. Assumo aqui o compromisso de que vamos instalar uma mesa permanente de negociação com os servidores municipais, para corrigirmos os erros cometidos pelos últimos governos que apoiam o nosso adversário. Tenham certeza de que conosco a valorização do servidor público voltará a ser realidade na Prefeitura de Belém. Propostas do Edmilson para valorizar os servidores públicos Instalação de uma mesa permanente de negociação com representantes dos servidores Estruturação das carreiras Combate a precarização das relações de trabalho E garantia de recuperação salarial sempre que as condições fiscais permitirem. Edmilson Edmilson Obrigado.